Salve, salve vomitaristas, eu sou Rafael Weiss, o dono desse canal, nosso canal VOMITARISMO Estamos aqui para mais um vídeo de REACT, para a galera que curte aí Hoje a gente vai reagir a uma performance intitulada ENCRUZILHADA Já já a gente sabe mais informações, então sai daí que a gente vai para a vinheta e na volta a gente faz a nossa reação Voltamos vomitaristas, estamos aqui em mais um REACT Hoje nosso REACT é uma performance chamada ENCRUZILHADA E vamos aqui para ver o que é que nos espera O título eu já gostei, vamos lá Eu definiria o coletivo Fragmento Urbano como uma poesia, uma poesia, uma poesia corporal Involvente igual o swing do James Brown I feel good em apreciar a mistura do street dance com IGXA Com samba, com forró, com a capoeira E na roda entra eu, tu, ele, ela Tudo junto misturado tipo baile de favela Já que o baile é de favela, vamos fazer o fluxo Na viela, na avenida, na calçada, na encruzilhada Falando em encruzilhada, eu saúdo LAROYE Só quem é, vai entender O jogo, a ginga, a roda, o riso, a mandinga Com tira, os movimentos precisos Corpos em transe, gritando em forma de coreografia Indivíduos se movimentando Como se fosse uma liturgia Contagia essa energia sim É um ritual Eles lhe disseram que a mente tá engatilhada Me disseram isso apenas com a sua expressão corporal Deram uma caixa de som na mão de Ogum Pra iniciar a festa Ele chamou Dionísio Tia Ciata chegou no zíligo Deu nisso A dança que não é só dança A dança que fala A dança que grita A dança que propesta A dança que é canção Fragmento Urbano É o corpo fazendo revolução Cleiton Mendes Grupo Fragmento Urbano Galera Sem palavras Eu... Você tá sem dinheiro pra comer? Tô... Tô sem dinheiro E vocês sabem o Pix fica aí na nossa vinheta Se você puder ajudar o canal, me ajudar Você vai tá salvando aí a gente durante a semana Pô... Agradecer o grupo Fragmento Urbano Por essa poesia encruzilhada Poesia, performance, teatro Tudo ali conectado Pô... Eu adorei Se você curtiu aqui Tem o link original do vídeo aí Pra você acessar E também conhecer o grupo Fragmento Urbano Né... Dá um like nesse vídeo Se você curtiu essa reação Ajuda a impulsionar o canal Se inscreve aí no canal E seja mais um vomitarista Compartilha esse vídeo aí com seus amigos E é isso Já tô até sem voz E até o próximo vídeo Vomitaristas E até o próximo vídeo Tchau